Próximo orador, nobre vereador Pena, tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos, obrigado presidente, meus amigos, vereadores, minhas amigas, vereadoras, amigos de casa. Eu tenho dito aqui que a qualidade do ar é um direito do cidadão e um dever do Estado. Assim como a qualidade da água é um dever, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Botamos, e já falei aqui várias vezes, tivemos que pôr a Petrobras uma ação no Supremo para que tirassem o diesel de péssima qualidade que é usada no combustível do Brasil, nos caminhões, que envenenavam, matavam de nove a dez paulistas da grande São Paulo, cada dia, envenenados com enxofre. Não é possível a gente não se mexer. Logo em seguida, a nossa ação, a Petrobras começou a importar um diesel com 50 partículas de enxofre por milhão. Diesel diferente do produzido aqui, que chegava a 2 mil partículas por milhão. Mas, eu tenho que reconhecer que algumas medidas, além dessa, a qualidade do ar, as condições atmosféricas, e é importante que a gente saiba reconhecer que em determinados momentos a gente consegue avançar. Então, hoje está no Estado de São Paulo uma matéria trazendo uma grande notícia da melhora das condições do ar na nossa cidade, notadamente na região de Pinheiros. Deve ser para o meu conforto como morador de lá. Mas, eu acho que todo o tempo, vereador Agnaldo Timóteo, nós precisamos batalhar pela qualidade do ar na nossa cidade de São Paulo. Essa é a luta mais estratégica. Nós precisamos fazer com que o governo saiba que essa enxurrada de carros diárias, mais de mil carros por dia, emplacados na cidade de São Paulo, não pode ser confundido com o modelo de desenvolvimento. Isso é uma ação predatória sobre a qualidade de vida. Nós não podemos entender que esse acúmulo de carros nas nossas cidades, você que tem uma militância nacional como eu, Manaus, você não consegue mais andar, o trânsito está parado. Você, para cumprir um compromisso em Manaus, você tem que sair uma hora, uma hora e vinte antes. Está igual a São Paulo. Então, nós precisamos o tempo todo pressionar. Agora, temos que reconhecer alguns gestos. Realmente, a Rodonel melhorou, tirou de circulação de São Paulo, alguns caminhões, ou muitos caminhões, e trouxe um avanço. Então, para concluir, eu quero deixar aqui reservado, que eu estou otimista. É pequena ainda o percentual de melhoria da condição do ar de São Paulo, mas é para se comemorar que baixamos, inclusive, a fuligem, que é um material particulado que traz riscos à saúde todos os dias. Então, vamos continuar a uma grande luta, uma cruzada para recuperar o bem-estar qualitativo. Então, a qualidade do ar é um direito do cidadão e um dever do Estado. A qualidade da água também deve ser um direito do cidadão e o dever do Estado. Muito obrigado, colega. Obrigado.